Abaixo, todo santo ajuda. Se você quer vencer alguma dificuldade interna ou externa, melhorar um relacionamento, fazer um trabalho altruísta pela humanidade, desenvolver uma arte que beneficie a si próprio, aos homens, fazer qualquer coisa que te leve desse patamar de consciência para esse, prepara que vai vir a artilharia pesada. Ela só se manifesta para cima, para baixo não. Qualquer coisa que te enobreça, conta com a resistência, que ela vem com tudo. Não pense que é uma coisa particular, não é só você. A resistência é o drama da humanidade. E é uma coisa tão dolorida, que às vezes quando se vê um ser humano que venceu a resistência, a humanidade sente revolta, sente ódio. Porque isso a expõe e mostra que ela também poderia ter feito. Então a pessoa que vence a resistência tem que se submeter a agressões, às vezes externas, à insatisfação das pessoas à sua volta. Então, para crescer como ser humano, pode esperar resistência. E ela joga pesado. Digamos que você, ele é uma pessoa que pretende escrever, coloca o seu computador em cima da mesa, você vai perceber que o lugar mais difícil do mundo para você ir é aquela mesinha onde está o seu computador. Você vai arrumar uma coisa para fazer na cozinha, no banheiro, na casa do vizinho, lá embaixo, na padarca, um probiço que está atrasado há dez anos, você vai lembrar que tem que fazer naquele momento. Aquilo ali tem uma força centrífuga. Você não vai querer sentar ali de jeito nenhum. Qualquer coisa que vá te obrigar a ter uma disciplina, um comprometimento, no sentido de puxar a sua consciência para cima, gera essa força centrífuga. Terrível de vencer. É um bloqueio. E a gente não entende que isso é interno. Não, eu sou uma pessoa que adoraria escrever, mas eu tenho tantos compromissos. Não pense, eu não cresci por culpa do meu patrão, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha mulher, da minha sogra, que é sempre culpada. Não! Você não cresceu porque você tinha um medo terrível de crescer. As exigências que isso traz são muito pesadas. Se você transfere essa responsabilidade para outro, não vai ver o inimigo. E se não vir o inimigo, não tem condições de dominar. Vocês acham que a resistência vai chegar para você e vai dizer você não vai se comprometer não porque eu não quero, eu sou a resistência. Você não vai aceitar uma coisa dessa? Você não vai não porque você está com medo, tá? Não, que é isso, eu não sou covarde, vou sim. Ela vai se apresentar com aquela face que tiver maior abertura para você. E ela é tremenda de capacidade de tomar as formas que forem necessárias e sempre surpreendentes. Então se você amanhã se comprometer em fazer alguma coisa e você acredita em astrologia, o senhor Horóscopo vai estar dizendo hoje vai ser um inferno astral, não saia da cama. Ela é muito multifacetada e vai se apresentar justamente com aquilo que tem mais chance de te convencer. A resistência é implacável. Ela é uma máquina de destruição que não para nem cansa nunca. Vai perceber que quando a pessoa quer reagir e trabalhar para fazer alguma coisa que a transforme, que some para a humanidade, ela vai lidar com uma briga incansável com a resistência. Uma pessoa comodista que nunca lutou, se você falar para ela resistência, resistência? O que é isso? Ah, você viu isso em algum livro de autoajuda? Isso não existe, não. Ou seja, ela só se apresenta para quem reage, é claro. Quando você não reage, você não dá trabalho. A resistência tem aí um jogo fácil. Mas quanto mais você reage, mais poderosa ela vai se tornar. E ela não cessa enquanto não te imobilizar. Enquanto não te convencer a ficar parado e deixar disso, ela é tipicamente a turma do deixar disso psicológica. Enquanto ela não te convencer a deixar disso, ela não vai parar de atacar. Aqui até a reta final ela vai estar atacando. Não desiste. É uma força absolutamente inexorável da natureza. Enquanto ela não voltar você para a cadeira, ela não vai parar. Obrigado.